O Rio O Rio Nosso estado tão querido Só quer ser feliz e ser bem governado Vamos chamar o Moreira Que é santo, seguro e capaz Após 15 de novembro Diremos sofrer nunca mais São tantos anos de luta Na coragem de um estadista Vem pra cidades, campos, praias e vilas Pra gente curtir aquela vida tranquila Rio Marcel, Marcelo Meu rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu corpo de fé Marcelo Alencar Rio Marcel, Marcelo Meu rio vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu corpo de fé Marcelo, vem cá O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho Garotinho O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 é competente Honeste e trabalhador O que promete ele faz Sua palavra tem valor Ele tem raça, tem garra A força do interior O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho Garotinho O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 e Benedita Nessa dupla bota o pé Unidos pelo povo Na virada da maré Voz do povo É voz de Deus E o povo já falou O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho Garotinho O melhor prefeito do Brasil Vai virar governador Garotinho 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 O Rio de Janeiro está feliz Rosinha Garotinho voltou Mulher determinada De fé e competente Pra ser a governadora da gente Com Garotinho presidente Número 40 PSB O que foi bom pro nosso povo Não dá pra esquecer Rosinha Garotinho 40 pra confirmar O Rio em primeiro lugar Rosinha Garotinho Rosinha Garotinho 40 pra confirmar O Rio melhor que Rosinha não há É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou Eu vou É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Eu vou Eu vou É Rosinha Garotinho Com esse 40 que eu vou Eu vou Eu vou Pelo Rio de Janeiro Com nosso voto de amor Força do Rio tá na gente Nessa vontade de melhorar Tá na alegria, tá no batente O natureza em todo lugar A força que o povo tem E o futuro por conquistar É hora de olhar pra frente O Rio não pode esperar Sou do Rio de Janeiro Sou do bem, sou a favor Eu quero eleger Sérgio Cabral Governador Sou do Rio de Janeiro Sou do bem, sou a favor Eu quero eleger Sérgio Cabral Governador Quero meu rio mais forte Interior e na capital Com mais saúde e mais união Governador É Sérgio Cabral Eu quero eleger Sérgio Cabral Sou do bem, sou a favor Eu quero eleger Sérgio Cabral Governador O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento Que só começou A casa tá arrumada A paz já tem seu lugar O Rio Unido renasce Encontra o caminho E volta a sonhar Oh, 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 oh Estamos juntos Oh, 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 oh Estamos juntos O Rio é Cabral Oh, 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 oh Estamos juntos Oh, 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 oh Estamos juntos O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento Que só começou A casa tá arrumada Mas já tem seu lugar O Rio Unido renasce E as nossas conquistas Mas vão continuar Oh, 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 oh Estamos juntos Vamos Oh, 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 oh Estamos juntos Vamos juntos O Rio é Cabral Oh, oh, oh Estamos juntos O Rio é Cabral Oh, 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 oh Estamos juntos O nome dele é Luiz Mas pode chamar de Pezão Um passo a frente seguro Rio no coração Se a gente quer um futuro Do jeito que sempre sonhou É só olhar pro trabalho E pra que o Rio conquistou Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Faz com o Pezão E diz Estamos juntos O Rio é Cabral Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Faz com o Pez E diz Estamos juntos O Rio é Cabral Ainda tem show pela frente A mudança só começou É só lembrar do passado e ver Como o Rio melhorou Pesa mais gente como a gente E sabe tem confiar É o cara que está do seu lado O Rio chega lá Lá, 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 Luiz Oh, 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 Pezão Bate no peito e diz Estamos juntos Irmão Bate no peito e diz Lá, 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 Luiz É Cristo Oh, 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 Pezão Bate no peito e diz Estamos juntos Irmão Quero pedir Quero pedir O Wilson é capaz Eu vou voltar Quero ver o Rio querido O nosso povo unido É vinte e a esperança está no ar Quero vinte Quero vinte Quero vinte O Wilson é capaz Eu vou voltar Quero ver o Rio querido O nosso povo unido É vinte e a esperança está no ar É vinte e a esperança está no ar O Wilson Witzel Esse é o nosso governador O Wilson Witzel O Wilson O Wilson O Wilson O Wilson